Minha mãe era daquele nível de tipo, ó, se apanhar na rua, põe em casa. Então tinha que aprender a brigar na rua, a se virar. Não, eu não queria que fizesse confusão, acho que era meio isso. Não, porque minha mãe descia pra fazer a confusão. Ah, é a barraqueira da vila, tua mãe? Porra! Barraqueira? Cara, lá no prédio, lá no prédio, fofoqueira, eu já não quero ofender minha mãe, então deixa pra lá. Mas assim, ela é a braba, cara, todo mundo conhece ela. Papo assim de... Ih, a Solange é barraqueira. Vou falar assim, de matador da área, vim respeitar minha mãe. Cara, essa é, pô, porque quando a gente mora assim numa comunidade, agora é diferente. É criado junto ali, né? É facção, isso e aquilo, mas tipo, tem o matador da área. Sim. Vem fazer merda, ele vai buscar o cara, entendeu? Então, sabe que ali não pode fazer merda. E tipo, o cara respeitava minha mãe. É, porque foi criado ali, né? Foi criado ali, entendeu? Foi criado ali. Então, minha mãe tinha uma bengala. Eu até contei isso no podcast do Ed Grama lá, só um minutinho. E minha mãe me mandou, ó, não fica falando mal de menina no podcast não, hein? Como é que é o nome dela? É, Dona Eliene. Dona Eliene. Puta, nome Eliene. Um beijo pra senhora. Um beijo, Dona Eliene. Criou um belo filho, Dona Eliene. Não, não tô falando mal da senhora não, mãe. Mas a gente ama. Fofoqueira, barraqueira. Não, faz isso não. Não, não, não. Não fala não. Vocês são figuras representativas, pô. Mentira, Dona Eliene. Um beijo pra senhora. Aposentada. Aposentada. Feliz. Aposentada, já, entendeu? Um beijo, meu amor. Aí, minha mãe tem uma bengala. Cara, eu não sei onde ela arranjou aquela bengala. A minha bengala é uma história que ela é revestida de osso, tá ligado? Um monte de osso polido, assim. Então, as conexões de osso que entram, assim. Caralho, irmão. Um negócio bonito, cara. Um negócio bonito. Não é um negócio do mal, não? Eu não sei se é do mal. Não sei se... Eu não sei se é de bate-tambor, não. Eu não sei onde ela arranjou aquilo lá. É o osso, mas assim, é preto. Cara, brilhoso. Um negócio bonito. Qualquer dia eu vou tirar a foto. Tira o pé. Faz isso, por favor. Vou tirar. E ela descia com aquela bengala, meu parceiro. Que aquilo ali arrebentava a cabeça de todo mundo. Mas por que ela tinha bengala? Ela mancava? Não, não, não. Tinha uma bengala lá em casa. Ela é melhor demais. Eu acho que a primeira vez que ela desceu pra cair na porrada com alguém, ela pegou aquela bengala. Porque minha mãe... Eu aprendi isso com minha mãe. Era melhor descer com uma doze, né? Não tem essa de soco na cara, não. É morder garganta, é chute no saco e é babatar. É. Entendeu? O meu irmão, ele tem uma teoria que ele diz o seguinte... O meu irmão, ele arrumava tanta confusão que ele tem uma teoria muito boa. É o pica-pau louco, Deus o livre e guarda. Ele falava que... Ele me dava essas dicas. Ele falava assim... Aí, Marbe, quando tu for entrar no lugar, meu irmão, já procura a primeira troça pra tacar em alguém. Pedra. Porque se a porrada vai comer, tu já olha o que tem pra tacar no filé da puta. Eu falei, beleza. Porque... Mas eu aprendi isso. Minha mãe já vai... Mas você tacava merda. Não tem essa de puxa cabelo. Com minha mãe... Com minha mãe não tinha essa de puxa cabelo. Era porrada, as mãos fechadas e... Comodida na goela do caralho. Mas assim, eu aprendi isso com ela, né? Tanto que uma vez eu caí na porrada com três moleques. Aí, tipo, lá na área... Você não tem cara de brigão. Você caiu de bonzinho. Mano, eu era o demônio, velho. Eu caí na porrada com três moleques. As moleques iam juntar em mim. Eu falei, mano, na moral, pode vir um estreito. Mas uma eu vou matar. Agora vocês escolhem aí quem eu vou matar. Aí eu tirei o chinelo, tirei a camisa. Vamos embora. Apanhei pra caralho, bola. Mas aí, teve um... Deu uma mordida, mano. Você mordeu o cara? Que era... A briga acabou. O que você escolheu pra matar. Não sei, foi o primeiro. Deu mole. A briga acabou porque era dois tentando me desgrudar e eu mordendo o maluco. Nossa, velho. E rebocando. Eu apanhei, mas eu deixei os três sangrando também. A primeira gameplay a fazer sucesso no Brasil foi a minha, mano. Você tá aí faz tempo, exatamente. 2008. 2008. Faz tempo que você tá aí. Eu resolvi... Cara, eu tava com dengue. Olha só que loucura. Caralho, como você pegou dengue? Dengue? Eu já peguei dengue cinco vezes. Eu peguei duas. Olha só. Quem é do Rio de Janeiro, dengue é uma desgraça. Quem é suburbano, então é. Porra. Os caras já são criador de dengue, vocês dois, né? Então, cara, teve uma vez que lá onde a gente morava em Nova Iguaçu, a gente saiu de mutirão atrás dos pneus, atrás das paradas, porque tava foda, mano. Dengue tava matando, cara. Matando e matou muito. Tava bravo. Eu tinha pegado já dengue cinco vezes já. E dengue é um caminhão, né? Passando em cima de você. Sim, derruba. É um atropelamento. Cara, eu tenho um belo exemplo de dengue que eu sofri agora domingo, já vou contar o que foi. Mas vamos lá, voltando aqui. A criação do meu primeiro vídeo foi o seguinte. Eu tava com dengue, não fui pra faculdade nesse dia, e tava muito zoado. E eu já tava aqui. Sabe quando tu tá... Parece que um caminhão passou por cima de ti, e tu sabe que aquela porra... Se tu ficar deitado é pior. Fudeu. Aí eu, ah, não, vou me movimentar o caralho, eu tenho que suar, isso e aquilo. Eu falei, vou jogar, mano. Vou jogar. O problema é que eu tava com febre. E eu dei uma delirada, brother, jogando. É mesmo? Eu comecei a fazer uma comédia. Você lembra de que jogo era? Era Fear. Fear 3. Medo, não tô ligado. É, é. É um FPS que, mano, vem uma assombração, uma mulher assim, tipo... Pô, imagina os puta susto. Pior que eu não levava susto. Aí o que que acontece? Eu fiz... Porque naquela época, o protagonista de jogo não tinha fala. Eu falei, mano, eu vou fazer uma fala pra esse cara. Vou fazer uma fala pra esse cara. E eu consumia muito o Aquatin, Randy Foster, não sei se você lembra, do Adult Swing. Cara, você é muito nerd. Eu não sou tão nerd. Não, não. Era na Cartoon, passava o Adult Swing, que era desenho pra adulto. E tinha... É, não entendo. Aí tinha um desenho que era um copo de milkshake, uma batata e uma almôndega que caia na porrada, xingava pra caralho. Puta, disso? E eu adorava... Mano, eu adorava a porra do Mestre Sheik. A personalidade dele era muito carioca, tá ligado? Aham. Ainda mais que, porra, era o Alexandre Moreno que dublava ele. Do caralho, mano. Então, imagina a voz do Adam Sandler toda zoada. E eu adorava aquilo ali. Eu falei, mano, vou fazer essa voz, me basear nessa voz, e vou fazer o protagonista do jogo. E eu comecei, cara, foi uma piada atrás da outra, Brander. Plau, 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 plau. E eu não tinha gravado. Falei, cara, isso ficou muito bom. Vou gravar pra mostrar pra um amigo meu da faculdade. Vou tentar refazer. E se a faculdade é onde era? Eu estudei na Uniswam, Brander. Ali em Moçes, tá ligado? Caralho, eu fiz curso parabólica ali. Cara, em Bom Sucesso. Olha a faculdade. Parabólica. É, telecomunicações. Eu também era um pouco nerd. Aí a faculdade lá era bala, bala mesmo, de verdade, porque tinha... Eu não fiz a Uniswam, eu fiz um curso em Bom Sucesso, ali perto da Uniswam, eu sei onde é. Eu tô ligado, pra você ter ideia, lá na minha faculdade tinha uma sala lá que a parede era blindada, mano. Caralho de bala perdida? Claro. O quê? Caralho. Só vi as rajadas assim, parecia como era a gente subindo o bagulho. Isso que ano que era? Ah, pode botar coqueana ainda que acontece. É, pode botar coqueana. Pô, a parede tá lá, mano. Pode botar coqueana. Até hoje é blindadinha. Ali é beirada, ali é beira do Complexo Alemão, né? Complexo do Alemão. Ali é beirada. Onde foi pacificado. Imagina se ele não tinha sido pacificado, né? Porra. Tá bem que foi pacificado. Tá em São Gonçalo hoje a treta, mas vamos seguindo. Qualquer dia a gente monta essa quadrilha. War. Quebra a cabeça, é. War de Google. Tinha que ter um War do Rio de Janeiro, tem que ter. De Google, de Google mesmo, boladão. Caralho. Fazenda dos Mineiros, Motoapira, Vocês já deram a ideia pra alguém, alguém vai fazer essa porra, velho. Tinha que ter um War do Rio de Janeiro, aí botando as facção, a milícia, o caralho. Vila do João, né? Caralho. Porra do caralho, por favor, alguém faça, mano. Eu vou ser o primeiro a comprar edição especial. Não, vou fazer uma startup. Caralho, vou fazer uma startup. Um app só de Warzone Rio de Janeiro. Eu divulgo de graça, 30 vídeos, mano. Vambora. Mas aí, eu tava na faculdade na época, aí eu falei, não, vou gravar. E, porra, naquela época ninguém gravava nada, eu não me embasiei em nada, Brando. Pra você ter ideia, eu baixei um programa chamado Fraps, que era uma merda pra gravar. Deixava o arquivo do tamanho de uma baleia. Você tinha uma camerazinha qualquer? Nem fiz com câmera. Nem fiz com câmera. Eu tinha um T. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei a saída de áudio, liguei no T no microfone, peguei o microfone, aquele microfone, bunda mesmo. Você é merdão. De call center. E liguei, e consegui testar, e porra, ficou maneiro, cara. Aí fui, bum, e gravei. E na época, cara, a conta do YouTube era limitada, você só podia postar... Dez minutos. Não, era menos. Menos? Era oito. Oito ou seis, o negócio assim. Não podia passar disso. E minha conta não era premium, não era nada. Então, falei, porra, não pode passar isso, eu tenho que fechar a primeira fase rápido. Então, fui fazendo a comédia, fazendo o negócio, e saiu aquilo ali. Editei no Movie Maker. Nerd. Não, no Movie Maker, pô, do Windows. Mas cara limpa. Não, não tinha. Não tinha rosto. Só voz. E eu lá tinha dinheiro pra câmera, bota. Ué, não sei, cara. Cara, meu sonho era ter uma Cyber Shot, tá ligado? Aquela... Isso era maravilhoso. Porra, não tinha como. Aqui, olha o flipzinho aqui, assim, ó. Rapaz, eu tentei comprar aquela câmera na época pra tentar entrar nas baladas pra tirar foto, porque na época tinha como tu entrar nas baladas falando que era fotógrafo e tinha um fotolog. É. Então tu tirava a foto, entrava na balada. Mano, não consegui comprar a câmera. Só pra não pagar. Porra, tinha que começar de algum jeito, caralho. Lógico, lógico, caralho. Mas não consegui. E tinha uns sites assim, nanite.com.br. E tava o cartãozinho. Tava o cartãozinho. Pra caralho. Sua fotinho daquela do Nanite. Vai tá no site, vê lá. E porra, aí, porra, de repente tu manjava mais alguma coisa de HTML, já subia um site. Porra, já investia, pagava um domínio. Cara, que legal. Se não era no fotolog. Então na época eu não tinha câmera, não tinha nada, mas eu tinha um PCzinho bom pra jogar, porque eu gostava de jogar. Aí, beleza. Gravei aquela porra, editei, e a vinheta. Eu falei, mano, tem que botar uma vinheta. Botar uma vinheta. Aí, o que que acontece? Eu tava de tarde, eu tava, mano, inquieto em casa. Aí na época tava rolando a guerra do Afeganistão. Tudo era Talibã. Sei. Tudo era isso. E Tomahawk entrando, fudendo a porra toda. Aí eu peguei meu gato, mano, caralho, meu gatinho, velho. Faleceu com 15 anos. Peguei meu gato, peguei o lençol, enrolei todo ele assim. E jogou ele na granada. E joguei, e botei assim, parecia um Talibãzão. Caralho, Ninha Talibã. Peguei, tirei uma foto assim, com, caralho, foi com o que? Foi com um celular. Com V3 que eu tinha. V3, eu te indico a mim. V3. Tirei, passei o arquivo pro computador. Perfeito. Fiz lá a vinheta, Ninha Talibã Studios. Bagulho assim. Tava mandando, tudo de sacanagem. Peguei. Tudo de zoeira. E upei aquilo ali no YouTube. Na época o YouTube, mano, era vídeo de anão. Vídeo velho. Vídeo velho. Pânico, gato caindo. Tinha pânico já? Tinha, né? Pânico bombava muito. É porque o pânico o pessoal fazia com placa de captura. Sim, aquela canvê lá, podre. Que até hoje ainda tem um monte de vídeo do pânico da época da Rede TV, por causa dessas placas de captura. Aí eu fui upei. Cara, a divulgação que eu fiz foi simples. Peguei e mandei pra um amigo. Um amigo da faculdade. O Denis, o nome dele, lembro até hoje. Brother, no outro dia eu fui pro Trampo, que eu fazia um Trampo de Meio Expediente na clínica de Oncologia. Caralho, eu abri meu e-mail lá no Trampo. Eita porra! Porque quando você ganhava um like, tinha alguém comentando, favoritando. Na época tinha favoritar no YouTube. Essas paradas, você recebeu... Que que era favoritar? Não sei, mano. Nem sei. Extinguir essa porra. Não, tem um salvar, né? É mais ou menos isso. Tinha salvar, não, mas antigamente tinha um favoritar. O favoritar não é o salvar? É lista de canais favoritos. Lista de canais favoritos. Não tinha canais. Mas tinha, o nome era favoritar. mas eu acho que nem tinha muito essa parada de canal na época. Era mais o vídeo mesmo. Era muito antigo. É o vídeo favorito. Mas assim, qualquer ação que você fazia no YouTube, eu recebia um e-mail. O meu e-mail tinha explodido. Imagino. Aí eu entrei lá, caraca, mano. Tinha, sei lá, 3 mil visualizações. Só que aquilo ali pra época era muita coisa. Porra! E o caramba, mano, o que que tá acontecendo aqui? Aí eu falei, ah, mano, vou lá, desativei as notificações, vou deixar rolar, mano. Tá na internet. Já era, vazou. Já foi. Só que o negócio foi crescendo de forma muito exponencial. E não viralizou só no YouTube, viralizou tipo um MP4. Mas só esse? É e-mail essa época. Eu tinha feito esse. É, ratou. Caralho, irmão. Essa época viralizava muito por e-mail. MSN, brother. Seria muita coisa por e-mail. E-mail era tipo, foto de mulher pelada. Recebia tudo por e-mail. Tudo por e-mail. Tudo por e-mail. Tudo por e-mail. Não era o WhatsApp hoje, né? Não, não. Hoje é o WhatsApp, essa mesma... Na época já tinha o ICQ. ICQ. Tinha o MSN também. Bombou. No MSN tinha os áudios. Que pegaram várias partes de... Vários áudios desse vídeo e fizeram o áudio. Então, mano, a parada viralizou em lan house. Caralho. Caralho, mano. A galera baixava em lan house e rachava o bico. Isso no Brasil inteiro. Eu tô falando... Eu tô coletando aqui histórias que eu escutei de fã. De caralho, a gente fazia isso. Mano, a gente baixava teu vídeo. Baixava, coletava teus vídeos e botava na lan house e no corujão. Puta, que louco. E ficava vendo. Eu falei, caralho, mano, o que aconteceu com o mundo? E eu lá. No meu quartinho, lá no Pombal do IBC. Entendeu? No Novo Iguaçu. Sem ter um puto equipamento, sem nada. Sem ter um puto equipamento, sem nada. Aí, porra, vou fazer o segundo vídeo. O segundo vídeo foi já na mesma onda. Mas, assim, eu nunca vou conseguir fazer um vídeo tão incrível que nem eu fiz aquele lá do... O primeirinho. O primeirão. Que diabo que você faz que você arranjou treta com todos os teus vizinhos, irmão? Pô, saiu até na Globo, cara. Eu vi, hein, cara? Na Globo? Então... Como na Globo? Eu queria saber o que você faz, bicho. Barulho. Você tem uma... Porra, mas... Cara, você liga uma britadeira? Você liga o... Quando eu boto a máscara, parece que chega uma entidade, tá ligado? Muda a pessoa. Eu já perguntei até para o psicólogo e tal. Ele falou, cara, eu estou vendo... A gente está tentando descobrir de onde é que vem isso. Mas o que acontece? Você põe o ratinho. Problema com síndico, eu já tinha desde Nova Iguaçu. Só que como o prédio era... Mano, esse prédio de Ceab... Como era prédio de Ceab... Como a tua mãe tem a... A bengada, o osso, só que eu não tinha medo. O cara reclamava, minha mãe chegava, vai tomar no cu. E pronto, acabou a palhaçada, entendeu? Reclamava, minha mãe mandava... Aqui você está sozinho. É. E para você ter ideia, só um conto rápido. Quando eu comprei a Santa Fé, era branca, linda. Aí eu comprei o carro para o meu pai. A gente vai voltar ainda na cidade de Estrada. Tá, tá, tá. Aí eu comprei um polo branco. Para o seu pai. E os crentes lá do Quintandar acharam que eu era pai de santo. Ah! Por causa da cor do carro. É, por causa da cor do carro. E todo dia de noite, quando eu ia gravar, eu se encavo o áudio, bro. Aí eu... Fala aí, galera! Aí começa... Mano, olha lá. Pegou, pegou! O santo chegou. Aí começa a vorar. A turma achava que... Mano, começa a vorar lá em cima. Papo 10. Caraca, irmão. Que era aquela comunidade crente bem... Tipo de piseiro. Pum, 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 pum. De pisar o chão e exorcismo e os caralhos. Acontecia... Mano, acontecia tudo no meu prédio, velho. Exorcismo. Já teve exorcismo no terceiro andar, bro. Bola, você tá rindo. O pau comia, bro. É mesmo, irmão. E começava, tipo, as irmãs... Abaixava o demônio na turma e... Nada contra. Inclusive, lá em casa, a gente respeitava. Não reclamava do barulho. Mas era insuportável. Bum, 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 bum. E do nada, a porrada comia. A mané era o pastor tirando o demônio na porrada, velho. Da menina. Caralho, mano. Que que é isso? E minha irmã rindo pra porra. Era assim, mas... Isso aqui em São Paulo não riu. Não riu. O São Gonçalo não tinha essa porra, não? O São Gonçalo é a terra da macumba, né, pai? Então. Nasceu lá o candomblé, se não me falha a memória. Sério mesmo? São Gonçalo, sábado à noite. Nasceu em São Gonçalo, pô. Sim, sim, sim. Africano. Não, não, não. Não, a vertente do... Porque tem o candomblé e o... O que a gente tem aqui no Brasil é a vertente... É, a vertente são dois. Não, e aqui não. Tem uma da Bahia e uma de São Gonçalo. Tem o candomblé. Ah, tem um braço. Não, tem o candomblé e tem o outro. Como é que é o nome, caramba? Hã? Não, tem... É uma nova variante. Não, não, tem dois tipos. É candomblé e... Tem uma cumba... Pica-de-ca-pica-domblé. Não, é Ubanda. Ubanda. E o candomblé e Ubanda, uma delas é de São Gonçalo. Nasceu lá em Neves. Se você for na história, você vai entender. Aí dá um Google aí, que ele tá tirando essa informação do grupo. Não, não, não. São Gonçalo, você vai sábado à noite, eu lembro, que eu só trabalho com dados. Tirou do rego, é. Você ficava quietinho, só os atabaques. Jesus. É, tem bastante terreiro em São Gonçalo. Então, aí beleza. Me mudei pra São Paulo. Quando eu fui pegar um apartamento, eu perguntei, cara, tem algum tipo de isolante arcústico aqui? Porque é tudo drywall. Sim. O corretor tem, porra. Tá escutando o avião? Ah, puta, que sacanagem, né? Eu falei, bacana, pô. Prédio novo, os caralhos. Vou poder fazer o que eu quiser. Porra, porque tinha drywall até pra parede do vizinho. Falei, caralho, que foda. Porra, esse apartamento que eu quero, cara, duplexezinho. Me apaixonei pelo apartamento, é pequenininho, mas é um duplex. Inclusive, eu comprei o apartamento no mesmo prédio. Aham. Aí, beleza. Me mudei. E comecei a fazer os vídeos. Broda. Pau comendo, e eu fazendo vídeo, fazendo frente, o caralho, não sei o quê. E eu era... Eu não conhecia ninguém. A única pessoa que eu conhecia era o meu vizinho de porta, que, inclusive, era carioca também. Um cirúrgico, um plástico, um coroa, gente fina pra caramba, mano. Tipo... Muita gente fina. Aí, beleza. Então, eu fazia barulho, só que reclamavam e eu não escutava com a do headset. Entendeu? Só que teve um dia, um lançamento de... Tipo, tocava o interfone, o cara, e você nem ouvia. Foda-se. Foda-se. Carguei grandão. Não tinha cachorro, não tinha nada pra latir. E acreditando que o isolamento acústico tava funcionando. Eu sabia que incomodava um pouco. Eu sabia que incomodava um pouco. Mas, assim, quando dava oito horas, parava. Sete horas, parava. Aí, ficava no silencinho. E, na época, eu não fazia tanta live. Só que teve um lançamento de um jogo da Ubisoft. E a gente foi jogar de madrugada, porque um amigo nosso tava na Espanha. Aí, fui eu, ele e o Silvão. Oi. O Silvão. Cara, o Silvão do CS. Silvão do CS. Oi. Brole. Nesse dia, eu gritei tanto. Mas tanto. Nossa. Cara, foi um absurdo. Porque eu gritava, eu batia na mesa. Entendeu? Esperneava, quebrava a coisa. Ficou enlouquecido. Ficou enlouquecido. Ficou enlouquecido. Aquilo ali, entendeu? Nem eu ir pro outro, porque o helicóptero caiu. E o caralho, vai tomar no cu todo mundo, filha da puta. E eu fazia a voz do mini ratinho também. Ei, ratinho, não me bate nada. Pra ir pra edição. Eu adoro o Jefinho. E a porra do prédio inteiro escutando. Você viu o Jefinho? O Jefinho dele é escutando. A cara toda distorcida. Sim, vi. É legal demais. Cara, eu tô todo com o Jefinho pra um podcast. É bom. Só pra entrevistar o Jefinho. Eu faço com você. Eu faço com você. A gente amarra aí, bota os programas aí e a gente faz. Mano, é da hora. Mas aí quebrou o pau. Quero saber dessa da Globo. Quero saber onde teve a Globo. Deixa eu te falar onde é que chegou a Globo. Aí chegou no outro dia, meu vizinho, que era o vizinho de porta, bateu na minha cara. O cara tava, sei lá, nem tinha móvel direito. A TV ficava no chão. Bateu o dojo. Com a mão assim na câmera. Cara, o que você plantou aí de noite, brother? Porque, pô, deu merda aí, cara. Eu sei que você tem seus problemas pessoais, mas você passou do limite ontem. Passou do limite. Mas o que é problemas pessoais? Não, escuta. Eu falei, não, tava gravando. Por quê? Reclamaram do barulho? Que isso? Porra, reclamaram? Tinha duas viaturas lá embaixo, brother. Nossa, velho. Tinha a viatura lá embaixo da polícia. Todo mundo interfonando. Só não subiram porque não tinha ninguém pedindo socorro. Porque se tivesse, tinha subido, tinha invadido seu apartamento. E aqui em São Paulo, eles não invadem. A polícia não sobe. Não. No Rio, mano, o Bob já tá na tua casa. Entendeu? Cara. É, o Bob, lá é diferente. Quebrando a tua porta. Lá é diferente, eles entram. Aí eu falei, caramba. Chamei o síndico, conversei com o síndico. E, cara, o cara que morava do meu lado, tipo, me odiava. Imagina. Porque o quarto era no lado do filho dele, recém-nascido. Puta. Mas também é foda, né, brother? Você é arregaçando. Aí eu fui descobrir, peguei planta de prédio pra ver depois, porque eu vi. Mano, a porra do prédio era o primeiro prédio de São Paulo de drywall. Nossa, que bosta. Até o negro do segundo andaram ouvindo o décimo. Não, brother, não, tava um absurdo. Gente do prédio vizinho tava reclamando. Nossa, velho. Peguei pesado, peguei pesado. Nesse dia eu sei que eu peguei pesado. Porra, saí fora, né? Puta que pariu, hein? Aí só, que eu nunca tinha recebido nenhuma notificação por escrito. Aí os caras já estavam na reunião de condomínio querendo me expulsar. Sim, imagina. Então foi uma puta história que eu levei a público e falei, galera, tá foda. E eu comecei uma série chamada Série da Cabine. Que eu procurei o dono do apartamento que eu queria isolar arcosicamente. Ela não deixou fazer a obra, entendeu? E eu falei, beleza, eu vou ter que comprar uma cabine audiométrica. Eu comprei uma cabine audiométrica e meti dentro do quarto, bolo. É mesmo, meu irmão. Eu icei ela pelos andamem, tá ligado? Tem isso tudo no meu canal. Caralho, sério. Sério, mano. É atrando as paredes e subindo no duplex assim. Mas o que que tem havido os problemas pessoais com... Por quê? Achava que eu tava matando alguém? Achava que eu tava batendo em mulher. Para! Porque eu fazia um mini ratinho. Eu fazia um mini ratinho. Aí... Não bate não, ratinho! Não bate não! Cala a boca, filha da puta! Brão! E tipo... Caralho, velho! Eu tava espancando criança. Chegou nesse nível. Teve gente que achou que eu era assassino. Caralho, velho! Porque eu já desci com máscara e gravando no elevador. E eu sou piloto de parapente, né? Aí teve uma vez que eu tava descendo com equipamento. E a porra do equipamento é gigantesco. Aí eles achavam que eu tava carregando alguma coisa. Teoria de... Corpo. Tava carregando corpo. É mesmo. Aí... Achando que eu tava carregando corpo ali. Alguma coisa. E várias... Aí... Cara, depois eu vi. O síndico me mostrou o grupo. Tinha foto da minha placa. Olha lá. De Nova Iguaçu. É do Rio. Eu dava... Ih, o cara mexe com droga. Aí fudeu esse mexe com droga. É... Não, a gente tem que tirar ele daqui. Olha os caras, velho. É um prédio. É um prédio de idoso já, mano. É um prédio de idoso já. Você é muito louco. Eu falei... Caralho. Fudeu. O corretor me fudeu, bola. O corretor me fudeu. Te fudeu. Te fudeu. Me fudeu. Te fudeu bonito. Aí eu... Caralho. E agora, mané? Aí eu... Não. Você é expulso? Não. Eu falei... Não. Vamos ver meus direitos. Procurei esse perito em condomínio. Não. Os caras têm que te notificar. Te mandar a multa. Depois da terceira multa, eles podem te tirar. Tá. Aí eu falei... Não. Nem a notificação eu tirei. Chegou a multa. Eu falei... Não. Eu mesmo fiz o recurso. Entendeu? Bonitinho. Fui lá na ata. Fiz as paradas todas. Mas eu já fui correndo atrás da solução. Entendeu? Sim. 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 Aí depois, quando eu comprei meu apartamento novo, eu falei... Não. Esse quarto aqui é inaudível. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Land, roche, espaçamento, duas paredes ao draw wall. Tanto que eu fui descobrir que na planta do prédio a gente estava quebrando os draw walls. E o cara, a gente foi parar quase na... Na casa do vizinho, porque não tem alvenaria, brother. Aí eu vi o que o cara sofreu. Porque era draw wall, espaçamento e draw wall. Passava tudo. Passava tudo. O filho dele deve ser traumatizado até hoje. Passava... É. Você acha que não? Criança, ouvindo uns gritos. Vou te matar, filha da puta. É, não. Porra, né? Achavam que você era assassino mesmo, cara. Achava, achava, achava. Tanto que tinha gente lá que ia me denunciar. Por violência doméstica. Por violência doméstica. E marinha da penha do... Marinha da penha. Caralho, espírito. Foi assim... Foi um negócio absurdo. Aí essa história pública... Maravilhoso. E o Globo Repórter estava fazendo história dos vizinhos, né? Problemáticos. Aí me indicaram. Eu falei, cara... O repórter. O repórter. Como é que é aquele... Profissão repórter. Por quê, pô? Esse não foi nem profissão repórter. Esse foi Globo Repórter mesmo. Globo Repórter. E, cara, fizeram a reportagem ainda em casa. Eu fui contar a história toda, mano. Que legal, cara. Contei a história toda. E fui parar no Globo Repórter. Caralho. Por causa disso. O lance do esternal. Eu comecei a fazer uns vídeos, mano. Pra pegar os caras e denunciar. Mas não denunciar a pessoa em si. Denunciar o golpe. Tá. Entendeu? Tá. Eu já fazia mais ou menos isso com phishing, né? Que é roubo de cartão de crédito, segurança da informação. Chama phishing. É, chama phishing. Tem vários outros tipos. Aham. E aí eu estava atrás de um carro para comprar para o meu pai. Porque na época ele se apontentou e eu tinha um... Eu tinha um Golf GLX. Tipo aquele MK3. MK3, isso. Cara, lindo, lindo. Tinha esse Golf. Tinha um Civic EXS e eu tinha comprado de leilão e montado um Sentra. Caralho. É, mano. Aquele carro que deu câmbio não muda. É, o CVT. É, o CVT montou um Sentra. É, porra. Do jeito que eu peguei ele no leilão, meu parceiro. Bom, imagina. E eu não gostava daquele carro, não. Eu acho que alguém tinha morrido dentro dele, mano. Tenho quase certeza. Você tinha essa... É, eu tinha essa impressão. Eu não gostava muito, não. Aí eu cheguei para o meu pai. Pai, hein? Pô, tá aí em casa sem fazer nada. Quer fazer um piloto de Uber aí, não? Alguma coisa? Porque aí o senhor fica com o carro aí. Aham, sim. Porque eu vou meter o pé. Ainda ganha um troco e tal. Vou passar um pau. Não, não quero não. Trabalhei minha vida inteira. Trabalhei minha vida inteira. Eu quero ficar de boa agora. Eu vou para o Ceará. O caralho. Volto. Entendeu? Aí eu fui e vendi. Vendi o Golf. Vendi o Sentra. E já vendendo... Tinha vendido... Tinha comprado a Santa Fé, mas já estava encaminhado o Civic já também. Ele é uma agência de veículos. É uma agência. Ah, não, mas é o rolo. É uma agência. Bota no rolo. Isso aí. O Civic eu vendi em 48 vezes. Caralho. Porra, torcendo para o cara não morrer para terminar de pagar. Foi uma febre com a porra ali. Aí, beleza. Aí meu pai, quando eu já estava encaminhando a venda do Cef. Eu falei, pô, aquele negócio lá do Uber não vai rolar não. Eu falei, por quê, pai? Pô, e você vai ser vendendo o carro. Aí eu, porra, já vendi o carro. Você viu vendendo os carros? Não, eu fiquei com vergonha. Só que eu não estou aguentando mais a tua mãe, não. É culpa da velha. Porra, preciso sair de carro. Eu estou aguentando mais a tua mãe. Não, vai dar merda aqui. Eu falei, não, vou dar um jeito aqui e vou comprar. Eu comprei um polo para ele. Aí depois chegou... É. Aí consegui o polo, tudo certinho, compramos e eu fui. Aí depois de um tempo, pô, já tinha feito uma prata. Eu falei, não. Depois de um ano. Tinha roubado o carro do Coroja duas vezes. Caralho. No Rio amanhã. Meu pai perdeu um assaveiro também. Aí eu falei, não, vou comprar um agora para ir para o Black. No Black é chique. Vamos atrás de um Corolla. Boa. Aí eu fui atrás do Corolla para ele. Aí aqui em São Paulo, gente, aqui em São Paulo o carro é mais barato do que no Rio. E é mais filé. Os carros são mais filé. É, mas bem cuidado. Paulista tem bom gosto para carro, entendeu? Nesse sentido. Carioca não, mano. Mete gás. Carioca, mete gás. Mete gás. Mete gás. Cara, na boa. Eu já tomei uma dura, Carioca. Eu já tomei uma dura. Fudida. Onde foi? Ah, na... Caralho. Eu tinha uma namorada na Penha. Puta, mano. Foi ali saindo da Penha ali. Eu me esqueci o nome da rua ali. Não, eu perguntei onde foi a dura. Você me cumpriu. Não, não. Foi por ali. Foi na Penha. Foi na Penha. Você estava com a namorada? Foi na namorada. Não, eu tinha uma namorada ali. Mas foi ali na Penha. Depois eu te conto. Porque os caras falavam que acharam pasta base no meu carro. É foda. Que isso, cara. Mas beleza. Vamos terminar a história dos estelionais. É, vai, vai, vai. Aí, beleza. Eu fui os carros baratos. Falei, caraca. Oito pau abaixo da tabela. Aí eu ligava. Pô, tudo certo e tal. Eu falei, mano, qual é o golpe, velho? E eu não consegui descobrir o golpe. O cara me mandou. Eu puxei. Aí tem aquele negocinho que tu compra. Que é R$25, consegue puxar o saci. Tudo, tudo. Tudo, tudo. Aí eu chamei um amigo meu, o Cavaco. Falei, mano, vamos lá em Campinas descobrir essa porra. Ah, tava no interior o carro. Tava no interior. Vamos lá. Eu quero saber qual é o golpe. E fui gravando já na mentalidade que era um golpe. E não deu outra, mano. A gente descobriu qual era o golpe. É um golpe que é muito aplicado. Inclusive, se você tá vendo a prenda. É, fica ligado. É o seguinte. Deixa eu ver aqui que a ingeniosidade é muito grande. Mas olha só. Ele acha um carro anunciado na internet. Hum. E cria um anúncio clone mais barato. Tá. Entendeu? Caralho. Do mesmo carro. Isso, do mesmo carro. Ele entra em contato com o anúncio verdadeiro e pede todas as informações. Perfeito. Foto, tudo. Ah. E faz um anúncio. E ali ele consegue desenrolar. Aí ele fecha, por exemplo. Eu liguei interessado. Mas eu liguei interessado pro anúncio falso. Perfeito. Aí o cara marcou comigo no shopping de Campinas. Eu falei, beleza. Aí ele liga o anúncio verdadeiro e marca com o cara no shopping de Campinas. A história que ele conta pro cara que vai comprar o carro é o seguinte. Tá indo o meu primo aí, mas não fala pra ele que eu tô comprando não. Eu vou comprar, eu vou depositar. Que é uma surpresa. Inventa uma história. E pra mim ele fala, pô, esse carro eu vou receber de uma dívida. Entendeu? Não fala pra ele que é da dívida não. Compra e quando bater o dinheiro aqui, eu falo pra liberar lá. Entendi. A história é mais ou menos assim. Caralho, que filho da puta. Filho da puta. Mas assim, com uma história mais elaborada. Eu contei uma história muito bosta aqui, mas é uma história mais elaborada. É, pra isso os caras são bons pra caralho. E mano, eu cheguei lá, o carro tava lá, o documento bateu, o chassi bateu, o dono. Eu falei, caralho, qual é o problema do carro? Não tem golpe. E tinha uma, aquele negócio de supervisão, né? Sim, sim, sim. Pra fazer o laudo. Tinha dentro do shopping já. Eu falei, mano, vamos fazer o laudo. Eu pago a porra do laudo. Quando tava fazendo o laudo, eu conversando com... Carioca é foda, né? Quer conversar, né? Claro. Eu conversando com o cara e o cara não tava querendo conversar muito comigo. Aí o cara foi, ó, meu amigo... Porque o outro já avisou pra ele... É, é, pra não falar muito. Aí ele falou, ó, meu amigo, é o seguinte. Eu vou falar pra você, porque tá muito estranha essa história. Mas ele falou pra não falar isso, isso e isso. Eu falei, puta que pariu, matei. Cancela aí o laudo. Aí eu fui e peguei o esquema. Por que você se ligou? Me liguei, pedi desculpa pro cara. Paguei lá o laudo. Tive que pagar, porque o cara iniciou, entendeu? Paguei, acho que foi 150 reais, não sei. Mas eu já tava com o vídeo na mão. Já tava com o vídeo na mão. Gastou dinheiro pra ir pra Campinas. Foda-se, é isso aí, é isso aí. É matéria, é matéria, mas eu queria fazer. Exatamente. E nisso, gravando o áudio do cara. Gravando tudo. Isso tá em vídeo, bora. Puta. E, brother, tô indo no banco agora. O carro tá filé. Porra, tá filé mesmo? Falei pra tu? Tá filé, pô. Tô indo no banco agora fazer o depósito. E já tava indo pra casa já. E rachando o bico. Ó, tô só esperando a gerente liberar aqui, mas já tá aqui, tá? Você consegue agilizar aí? Não, consigo, consigo. O cara me enrolando, né? Lógico. Aí, quando... Ó, depositei. Vê aí se caiu. Aí o cara... Porra, demorou. Aí depois me ligou. Ó, não caiu ainda não. Falei, não. Ela falou que ia demorar uns 30 minutos. Aí depois ele liga de novo. Eu botei, né? Você também é. Aí, mano, eu fui e comecei. Deixou ele com a... Deixei ele babando. Ah, é delícia fazer isso. Delícia. Eu me baseei muito em você xingando, brother. Vai! Vai tomar, mano. Tive que cortar do vídeo o quê? Nesse ponto eu fico feliz, cara. Tive que cortar um pouco até do vídeo porque ficou pesado, mano. Ficou pesado. Eu imagino. Porque quando a gente quer xingar... É. Até escrevendo a gente quer xingar bonito, por exemplo. Puta que pariu, a gente mete um K, um puta, entendeu? Tu vai falar um negócio muito ruim. Não, xingar é gostoso, cara. Quando você xinga com respeito, sai, 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 sai mão. Sai a verdade, entendeu? Sai a verdade. O bola é o rei disso. E a gente rindo do cara. Chorando. E o cara... Filha da puta. É a melhor coisa que você pegou... Covarde, covarde. Você pegou o filha da puta. Peguei. É a melhor coisa. Eu adoro enrolar os caras que tentam dar esse golpe do WhatsApp. Adoro. Ah, sim. Tem bastante. Aí você... Ô, deposita o dinheiro pra mim. Eu falo... Opa, já entrou aqui. Eu também adoro fazer isso. Adoro. Não, outro dia o cara me mandou um... Só rapidinho. É. Os caras que ligavam da prisão. Esse. Me mandou. Ah, tamo com o teu irmão. Falei, irmão, você tá com o meu irmão? Fica. Fica pra você de presente. Leva pra tua casa. Leva esta merda. Muito obrigado. Tá tudo certo, irmão. Não, mano. Fica pra você. E bota alguém pra gritar. Que é igualzinho do meu irmão. Isso, isso. Pronto. Socorro, socorro. Foda lá, filha da puta. Toma banho. Seguinte. Mas o YouTube tem o problema do algoritmo. Porque a plataforma, ela vai decidir o melhor pra ela sempre. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje o melhor da plataforma são os vídeos curtos. Hum. Entendeu? E por aí vai. Então, pra eu que tô com conteúdo de vídeo longo, é complicado. Porque eu lanço vídeo, meu vídeo não é tão bem assistido assim. Por exemplo, eu só tenho um vídeo hoje, eu nem sei o que tá acontecendo. E tô com medo. Entendeu? Gente, vem cá. Não é porque tem muita informação, a galera tá ficando meio lelé. É. Mas, cara, é muito o que, por exemplo, a pessoa... Sabe aquela síndrome da TV a cabo? Que quando tinha cinco canais, você trocava. Agora tem 300, o cara não sabe que canal ficar. Pode ser também, pode ser também. Mas a plataforma recomenda. E se você for lá no Analytics, tipo... 70%, 80% das visualizações são de vídeos recomendadas pela plataforma. Então, tipo, as pessoas se inscrevem pra quê? Não tá tendo mais lógica o botão de se inscrever e tal. Ativa o sininho, recebe a notificação, eu recebo. Eu não recebo. Eu recebo. E, tipo, tem gente que reclama que foi desinscrito. Isso é pira de quem tem canal velho mesmo. Entendeu? Canal antigo. E vai morrendo os inscritos. E ele vai desinscrevendo. Então... O cara só tinha a ver. É, o YouTube mata. O YouTube mata os inscritos. Ah, o YouTube mata a turma? É, por exemplo, a conta vai lá. O cara tá inativo seis meses, o cara vai lá e... Ah, entendi. Inativa a conta e tu perde o inscrito, entendeu? Chutei um tempo aqui. Eu não sei se é seis meses. Mas é isso. O problema de você ter um canal grande, longo por bastante tempo, é que o seu engajamento não é daquele tamanho que você tem. Entendeu? Às vezes, um cara de cem mil inscritos, ele tem um engajamento maior do que eu. Mas é o momento, não é? Então... Não, mas aí são várias variáveis que é completamente diferente da TV. Entendeu? Eu sou pirado nisso porque eu tenho formação em BI. Inteligência de Negócio. Então, eu era o cara dos números, tá ligado? Pegava o nisso daqui, com isso daqui. KPI, tinha que entregar relatório de inteligência do planejamento quadrenal do cara, ó. Eu tinha que decidir pro cara o que queria fazer com o dinheiro dele durante quatro anos. É isso daí. Então, isso tudo em base de inteligência. Não, era fudido a parada. Então, eu pego o meu canal, quando eu começo a fazer essas porras, dá vontade de chorar. Mas vem cá. Vamos partir do princípio que tudo que é novidade, a galera vai mais, não é isso? Lógico, lógico, mas é tudo que é recomendado. Por exemplo, qual foi a última vez que tu entrou no YouTube e foi indo pela... Cara, é automático, é inconsciente essa porra. É automático. Quando você vê, você tá na porra de um vídeo de comida indiana. É. Da puta que o pariu. Verdade, né? Ou no... Ah, mas isso é legal pra caralho. É legal pra caralho. Você começa a ver uns bagulho que você nem imaginava. Mas é uma decisão da plataforma de te entregar experiência. Mais ou menos. Se você opta aqui, por exemplo, você vem pro TicaracatiCast, você assistiu um post... Beleza. Ele vai te oferecendo. Ele vai te jogando, vai te jogando, vai te jogando. Pensa, pensa. A plataforma, ela prioriza o ganho de capital. Porque o ganho de capital vai valorizar o ganho de capital aberto dela. Fato. Entendeu? Ainda mais as empresas... Não, aqui é consumo dentro da plataforma. Consumo dentro da plataforma. Então, qual é a receita de bolo? T. Ganhar mais dinheiro em 24 horas, que é o que dá num dia. Porque se tivesse mais, dava. Então, tipo, eu preciso prender o máximo de pessoas possíveis em 24 horas, porque assim eu vou conseguir meter mais anúncio naquelas pessoas. Sim, sim. Em vídeo curto, meu parceiro. É um vídeo atrás do outro. É mais anúncio atrás de anúncio. Porra, é uma mina de dinheiro do caralho. É o corte, os canais de corte, né? Tanto que o YouTube inventou uma ferramenta chamada o corte, que de vez em quando apareceu em vários canalzinhos aí. E agora tá vindo com shorts. Eu vi o short. Mas o short é meio um story, não é? Não, o short é tipo o Kibano, o TikTok, porra. É, mas é um story. É, o TikTok, é. Na verdade, é aquele anterior lá. Como é que era o nome daquele? O... Lá, o que começou... Snapchat. O Snapchat foi o pioneiro nessa porra aí. Sim, sim. E não vendeu e tampou, né? Porra, cara, inclusive no meu canal como Rato Borrachudo, o que acontece? O Rato Borrachudo, ele tem a... Cara, é muito... Nunca fui cancelado. Eu já fui cancelado. Duas vezes, já. Já foi cancelado? Não, já. Já fui cancelado. Mas assim, o Rato Borrachudo, ele tem a licença poética porque ele é um personagem. Então, se ele chutar um velho na rua... É o Rato Borrachudo. É o Rato Borrachudo, caralho, é o que vai rir. Entendi. Entendeu? Entendi. Claro que não vamos fazer isso. Não, lógico, lógico que não, né? Vamos chutar velhinho na rua. Obviamente que não. O Rato Borrachudo não faz isso. Mesmo que você tenha vontade, não faça isso. Mas eu conheci uma teoria maluca da conspiração no meu canal, onde eu comecei a montar uma guerra entre as plataformas. Então, eu fui fazendo uma pesquisa básica. De tipo, caramba, calma aí. Em 2013, mais ou menos, o Facebook tentou comprar o Snapchat. O Snapchat foi cuzão, falou que ia bancar o Facebook. O Facebook foi lá, tentou inventar uma ferramenta chamada Poke. Se fudeu, que ninguém lembra dessa porra. Foi uma merda. Não lembro. E ele já tinha comprado o Instagram em 2012. Vamos usar esse bot expiatório para kibar o Snapchat, porque a gente pode resolver um processo. Qualquer coisa, o processo não é do Facebook. Beleza, vamos lá. Copiamos na cara de pau. A gente tem mais dinheiro. Criou os stories. Criou os stories. E, mano, fudeu o Snapchat. Ninguém lembra mais do Snapchat. É o Story, igual o Rios tentando o TikTok, né? O Snapchat, tem gente que usa os filtros do Snapchat, que é muito mais legal do que... O filtro do chefinho é do Snapchat, cara. É, o Snapchat é foda. Tem um aplicativo chamado Snapchat, que eu uso o filtro do jefinho. O jefinho nasceu por causa do Snapchat. É foda, né? Então, nessa brincadeira, eu fui montando uma teoria muito maluca, porque, cara, está faltando criatividade até nas plataformas. Porque, em vez de criar algo novo, não, estou copiando. Caralho, o TikTok deu certo. Vamos criar o Rios aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar os shots aqui. E o Twitter também, cara. Tem várias paradas aqui. Você curte o Facebook? Você tem problema com o Facebook ou não? Cara, eu tive problema com o Facebook na área de stream. O que houve? Eu fiquei sabendo dessa história tua, porque o Facebook Game, não é isso? Isso. Que era a plataforma de game deles. Vamos deixar bem claro aqui, essa história toda, porque muita gente acha que eu odeio o Facebook. Eu odeio o Facebook. Todo mundo odeia o Facebook. Eu não odeio. Eu tenho 5 milhões de pessoas lá. Eu amo. Bacana. Quando você posta um negócio lá, 50 pessoas vê. Mas não pode postar nada. Agora, se você pagar... Os velhos é tudo ver. Entendeu? Mas não é isso. Não é odiar o Facebook. O problema com o Facebook que eu tive é que... Pô, o Facebook vem com uma iniciativa muito foda aqui para o Brasil, que foi o Facebook Game. É o Facebook Game. E, tipo, recrutou os streamers. E eu fui na segunda, terceira leva. Não, entendeu? E fui fazer parte do cast do Facebook. Ou seja, contrato de exclusividade. Tudo bonitinho. Eu só podia fazer live no Facebook. Cara, o primeiro ano foi lindo e maravilhoso. A gente tinha contato com o Facebook realmente. Cara, para você ter ideia, eu mandava programadores para conversar com a gente, feedback do caralho, do caralho. Eu senti que eu estava fazendo parte de algo. Tá. Porque você precisa disso alguma vez para você na sua vida. Fazer parte de algo. Um respaldo, uma atenção. É o colo, é o colo, é o carinho, é o ombro amigo. Caralho, você é carente. Não, mano. A sua profissão demanda. Qualquer profissão demanda disso. É isso mesmo. Entendeu? Qualquer profissão demanda disso. Apoio, né? O nome do apoio, né? Beleza. Agora, tipo, sem citar nomes e sem citar nomes de empresa, porque eu não estou a fim de tomar um processo. Lógico, lógico. O que aconteceu? Botou brasileiro no meio. Então, já não era mais o Facebook gringo cuidando do casting. Era brasileiro. Era o tupiniquinho. Quando bota brasileiro, dá merda. Quando bota brasileiro, dá merda. Ainda mais quando é muito dinheiro. Porque, pensa bem, era muito dinheiro. É poder, né? É poder, é poder. Eu já abri uma vez o quanto eu recebi e vou abrir aqui de novo. Meu contrato era de 12 mil dólares por mês. Porra, com dólar do jeito que está na época, estava mais baixo. Porra, era um negócio que fez eu comprar meu apartamento. É lógico. Porra, caralho. Eu tenho hoje... Eu quebro uma parede e falo que é minha. Foda-se. Entendeu? Bacana pra caramba isso. E mudou a minha vida aquele contrato. Só que do segundo ano, como o brasileiro começou a... Vamos dizer assim, não querendo ofender o brasileiro. O que é isso? Não, mas assim, como o brasileiro invejoso, vamos dizer assim, o brasileiro invejoso, começou a cuidar da gente, cobrou uma porcentagem mais alta da gente, tipo, começou a tirar do contrato da gente. Falei, beleza. O que a gente vai ter em troco? Nada. É só pra gente enviar o dinheiro pra você. Só pra manter. Só pra manter. Aham. Entendeu? E, mano, começou a cobrar de tipo... Caralho, meu. Papo assim, bola. Ó, a visualização não tá legal não, hein? No contrato tinha demanda de visualização? Não, tinha a hora. Streamada. Sim. Eu falei, brother, mas porra, a plataforma tá uma merda. Tu pergunta uma coisa a meia hora, tem gente respondendo a mesma pergunta, dele é uma bosta, e caindo toda hora, do nada entrou as véia na porra do coisa falando que eu tô xingando todo mundo. Garanta que aquela porra não seguiu a minha página. Não. Não, mas mesmo assim, a companhia é nossa não, a culpa é sua. E, porra, eu ficava... Jogava, botava tudo na sua toba e foda-se. Botava na minha toba. Eu ficava com aquilo. Caralho, eu tenho 3 milhões e meio de seguidor. Na época eu tava com 3 milhões e meio de seguidor no YouTube. E boto 200 pessoas na live. Caralho, tem alguma coisa errada. É, tem, tem. E eu comecei a me cobrar. E era uma parada assim, ó... Você começou a achar que a culpa era tua? Mas lógico. Caralho, irmão. Porque eles faziam a gente achar que a culpa era nossa. Entendeu? Caralho. Então, tipo, isso aconteceu. E, cara, quero ver alguém dizer o contrário. Que eu tenho provas que, mano, deixa... O MP já veio me procurar. Ah, teve jeito do MP me procurar. E aí, mano? Vamos botar essa porra pra frente? Mano, eu não quero me envolver com isso, não. Sabe por quê? Eu boto pra frente. Os caras que estão dizendo que me apoiam, não vão me apoiar. Não, sai tudo fora. É melhor deixar pra lá e trabalhar. Vai soldar pra você sozinho. Mas veio, gente... Pra você ter ideia, o rolo foi tão grande na época que veio, gente, o MP me procurar. Entendeu? Por quê? Eu fiz o vídeo contando... Eu tô contando de forma resumida. Claro, claro. E teve outras coisas. Por exemplo, ah, pô, vai rolar um inventinho do Facebook. Você vai? Ah, pô, vai ter cachê? Não, não. Não vai ter cachê, não. Mas, ó... Você é artista do Facebook. Seria legal você ir. Se você fosse. Porque, pô, vai ter revisão de contrato. E fica complicado, entendeu? A gente gosta daquelas pessoas que gostam do... Não gosta de fazer só o feijão com arroz. Tem que ter o bife. E eu fazia. De boa. Pô, estande na BGS. Fazia tudo. Tudo bonitinho. Aí eu fui. Fiz o segundo ano. E entreguei o meu contrato, tudo bonitinho. E no terceiro ano, os caras, ah, mano, me esculacharam, velho. Como esculacharam? Me esculacharam na renovação. E eu tenho isso por e-mail. De, tipo, palavras assim. Não me lembro exatamente, mas, ó... De forma bem resumida mesmo, é tipo... Você não vale... Caraca, como é que é? Como é que... Até dói, até dói. O seu valuation hoje não é o seu jogo. A gente ainda está te valorizando na plataforma. Porque você não vale nenhum quarto disso que a gente está te oferecendo. Mandaram essa? Segundo os números. Falei, beleza, então. Porra! Então eu enfio essa porra no cu, que eu não quero... E, mano, eu já estava com... Cara, eu estava me sentindo um merda, bola. Um merda, um merda. Eu imagino, cara. A minha última live, eu peguei 80 pessoas no Facebook. 80. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri